Bom, nós recebemos a visita de vários agricultores revoltados com uma taxa de iluminação pública que chegou em suas residências, chegou para os agricultores. Teve casos, relatos de 100 reais de taxa de iluminação pública na área rural. Preocupados com a situação, e jamais se passou pra minha cabeça, vou ser franco com vocês, que tinha alguma coisa a ver com o município. Claro que o recurso, né? Aí fomos até a Eletrobras e foi repassado que realmente chegou uma ordem do município, quem dita as regras é o município, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal. O que a Câmara aprova, o prefeito vai e acaba executando. E tá realmente sendo cobrado a taxa de iluminação pública na área rural. Vereador, a pergunta que eu faço pra você, como é que a Câmara de Vereadores aprova um projeto como esse? O que que aconteceu ali? Procede essa informação? É do conhecimento do senhor uma situação como essa? E o que há de verdade nisso? Na verdade, eu nunca vi esse projeto, nunca vi dizer que tivesse cobrança de taxa de iluminação na área rural. Se viesse esse projeto hoje às minhas mãos, eu era o primeiro relatar contra. E se tiver e alguém votou sem minha presença ou anteriormente tenha votado esse projeto, vou pedir pra revogar esse projeto, que eu acho isso um absurdo. Isso é exploração, isso é ainda mais aonde nós que geramos energia pro Brasil, cobrar do agricultor. O agricultor tem que ter tudo de graça, caminhões, transporte, apoio, é tudo isso. E se tiver esse projeto, eu vou entrar com um projeto pra revogar. Qual o procedimento agora, vereador? O senhor vai conversar com os colegas? Segundo informações, a ordem veio do Executivo Municipal para que fosse efetuada essa cobrança. Primeiro eu vou ver que número é esse projeto, quando aconteceu e se existe de fato esse projeto. Se houver, imediatamente eu entro com a revogação desse projeto. O Legislativo é pra aprovar o projeto, emendar algum projeto ou revogar. Ou seja, tirar de pauta do exercício. Eu não acredito, o prefeito já não tá fazendo nada. E ainda botar uma taxa pra cobrar o agricultor? Totalmente contra e pra ter certeza o agricultor que eu vou trabalhar em cima disso. Pra mim é uma notícia nova, é uma coisa nova. Nunca vi dizer isso. Um absurdo. No tocante aumento também da taxa de organização pública na cidade. Se houver isso, num período de crise como esse, impossível esfolar o cidadão. Na verdade, aumentos agora, sem dar, vamos dizer assim, repercutir alguma coisa de vantagem, tudo é abuso, é abuso. Você tá vendo o movimento dos caminhoneiros aí, questão aí do absurdo, tá cobrando do petróleo, de quem tá trabalhando. E a energia é a base de tudo. Energia é luz, é saúde, é loucura se tiver cobrando caro. Nós precisamos de ter um governador nesse estado e que crie uma geradora de energia pra ele jogar no sistema a energia pra vender pela metade do preço ao povo de Rondônia. Temos como criar isso, temos queda d'águas aí no estado de Rondônia pra fazer essa empresa. Assim como o Paulo Maluf criou o Eletropaulo lá, nós precisamos criar a energia de Rondônia pra o povo de Rondônia.